Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a nossa ferramenta anúncios automáticos, ok? É uma ferramenta para você fazer anúncios em massa para o Facebook, né? Em vez de você ter o trabalho ali de cidade por cidade, fazer cada criativo, cada imagem, cada anúncio, aqui você faz de forma automatizada, 100% automatizada, até as imagens são geradas de forma automática, eu vou te mostrar como funciona, tá? O primeiro passo que vocês devem ter em mente, que vocês devem fazer, é entrar aqui nesse site chamado developers.facebook.com, fazer o seu login, vai ter aqui o botão para você fazer o seu login no Facebook, vou até mostrar para você como que ele aparece aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, developers.facebook.com, vai aparecer aqui a opção entrar, você vai clicar em entrar, vai entrar com o seu Facebook, vai colocar aqui seu e-mail e senha, vai fazer o login, quando você fizer o login, vai aparecer aqui a opção meus app's ou criar app. Como fazer o seu cadastro no Meta Developers? Então você vai aqui abrir o site, developers.facebook, vai clicar em começar, lembrando que é bom você já ter aqui o seu cadastro, tá? No Facebook, né? Vai já ter feito o login. Aqui está pedindo para atualizar o número de celular, eu não tenho esse número de celular mais, vou atualizar aqui o número, né? Então vamos lá, vou pausar aqui para atualizar o número. Então, aqui eu já verifiquei o meu telefone, aqui pede para confirmar o e-mail, você marca concordo, confirmar e-mail. Depois aqui, você pode marcar desenvolvedor, tá bom? Marca o desenvolvedor, concluir inscrição. Então esse é o primeiro passo aqui para você criar a sua conta no Meta Developers, ok? Developers.facebook. Vai aparecer, aqui no meu caso está aparecendo dois aplicativos que eu já criei, mas no seu caso talvez não aparecerem nenhum. Você vai clicar no botão criar aplicativo, tá? Criar aplicativo. E aí, você pode vincular aqui com uma BM ou não marcar nenhuma, eu não vou marcar nenhuma, vou clicar em avançar. Eu vou marcar aqui a opção outro, você tem que marcar aqui a opção outro, tá? Avançar. Depois, você vai clicar em empresa, avançar. E agora você vai informar o nome para o app. Esse nome é apenas uma identificação, você pode colocar método carvalho, eu vou colocar aqui novo portal. Tá bom? E clicar em criar aplicativo. Aqui, você tem que colocar a senha, tá? Deixa eu colocar a senha aqui. Vamos lá. Coloquei a senha, ele vai criar aqui para mim um aplicativo. Show. E aí, nós vamos adicionar aqui dois produtos ao nosso aplicativo. O primeiro, API de marketing, ok? Eu vou clicar aqui em configurar. Ele vai aparecer aqui, ó. Ele já apareceu aqui, inclusive, tá? E aí, eu vou de novo adicionar um novo produto, tá bom? Então, eu vou vir aqui em painel. Novamente, aqui agora, eu vou procurar a opção de login do Facebook para empresas, ok? Login do Facebook para empresas. Vou clicar em configurar também. E pronto. Adicionei aqui. Agora, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aqui algumas configurações. Primeiramente, primeiramente, o que que eu preciso fazer? Tá? Eu preciso vir aqui em login do Facebook. Configurações, tá? Você vai vir aqui em login do Facebook, configurações. Certo? E aí, você vai marcar a opção aqui, ó. Entrar com o SDK. Entrar com o SDK. Você vai marcar sim, ok? E aqui, você vai colocar o domínio do portal, que é portalje.org. HTTPS, portalje.org. Inclusive, ele aparece aqui, ó. Portalje.org. Pronto. Somente isso, ok? E aí, você vai vir aqui embaixo, salvar alterações, ok? Agora, seu app tem acesso ao padrão público profile. Para usar o login de Facebook, mude público profile para o modo avançado. Vamos fazer essas alterações. Essa alteração. Tá? E aí, o que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Então, tem algumas configurações que a gente precisa fazer. Desconsidere essa mensagem, tá? Você vai vir aqui em configurações do app. Vai vir em básico. Ok? E aqui, você já tem o nome de exibição. Aqui, você vai colocar e-mail de contato. Já tá aqui. Ok? Você precisa colocar o URL da política de privacidade, o URL dos termos de serviço. Eu vou oferecer para vocês o link, tá? Que eu tô colocando aqui. Abaixo desse vídeo vai estar o link para vocês colocarem. Tá beleza? Pessoal, aqui em configurações do app básico, vocês vão colocar os seguintes links. Não é esse que tá aparecendo na tela. Vou até apagar, tá? Você vai vir aqui no seu portal. Ok? Ó. Aqui no portal, na parte de baixo, no rodapé, nós temos... Nós temos aqui o termos de uso e política de privacidade. Olha só. Termos de uso e política de privacidade. Então, você vai vir clicar com o botão direito, né? Você pode até abrir, inclusive, para ver se tá funcionando. E você pode pegar esse link, ok? Vou até baixar um pouquinho aqui. E aí, você vai vir aqui no... No seu aplicativo. Vai colocar aqui os termos de uso. Você pode colocar em termos de serviço. Você pode colocar os dois links iguais, tá? Pode colocar os dois links iguais. Ou você pode pegar aqui também um link de privacidade. Política de privacidade. Isso aqui não faz muita diferença. É só para preencher mesmo, tá? Beleza. Política e termos. Então, esses links você pega dentro aqui do portal, no rodapé, tá? Termos de uso e política de privacidade. Fez. Salvar alterações. Já o domínio do aplicativo, vocês vão colocar o mesmo domínio que vocês colocaram lá. Portal.je.org. O restante, pessoal, aqui, vocês podem apenas pular. Salvar. Ok. Isso aqui já tá pronto. Agora, o próximo passo. Configurações da app. Avançado. Ok. Avançado. Facebook tá demorando um pouquinho, mas vamos lá. O que vocês vão fazer? Aqui, no avançado, em configurações da app, tem algumas configurações importantes. Primeiro, marcar essa primeira opção, ok? E o restante, o restante, essa aqui você desmarca, tá? E o restante você deixa como está, tá? Deixa como está. Você vai salvar alterações. Certo? Beleza. Pessoal, agora, a última configuração é colocar no ao vivo, ok? Você vai marcar aqui, ó. Ao vivo. Show. Marcou ao vivo. Estamos prontos, ok? Estamos prontos. Lembra sempre de salvar alterações, ok? Então, aqui, estamos ao vivo. E está pronto. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisamos configurar lá no portal. Então, você vai vir aqui no portal, ok? Minha estrutura. Configurações do site. E aqui, nós temos algumas coisas para configurar. Primeiro, nós precisamos colocar aqui a nossa conta de anúncios. Página ID, Instagram e App ID. Vamos colocar o App ID? Eu vou apagar aqui tudo, só para vocês verem como que vai funcionar, tá? Eu vou até alterar aqui, ó. Ó, estou sem nada. Eu preciso preencher esses quatro últimos bloquinhos aqui. O primeiro é o App ID, que é esse aqui, ó. O ID do aplicativo. Eu cliquei. Vou vir aqui em App ID. Colei. Ótimo. Agora, eu preciso pegar o Instagram ID, página ID e conta de anúncios ID. Vou até alterar aqui já para salvar, tá? Como eu pego esses outros elementos aqui? E eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui no meu gerenciador de anúncios, tá? Então, eu estou na minha conta de anúncios onde eu vou subir minhas campanhas. Então, você tem que escolher aí a sua conta de anúncios. E esse número, esse número que aparece aqui, ó. 13, 37, é o número da minha conta de anúncios. Eu consigo pegar ele também aqui, ó. Tá? Eu consigo pegar ele aqui, ó. Não é o Business ID. Não confunda. É esse aqui, ó. Está depois de ACT igual. Eu vou copiar esse número, tá? E vou colocar ali em conta de anúncios ID. Pronto. Agora, eu preciso pegar a página ID. Onde eu pego a página ID? Pega aí ou cria um anúncio qualquer. Eu vou criar um anúncio qualquer. Aqui, ó. Cria um anúncio qualquer, tá? Vou colocar aqui sempre manual. E aí, eu vou na última etapa aqui, que é o criativo. E vou pegar o ID da minha conta de anúncios, tá? Olha só. Aqui, eu consigo pegar a minha conta de anúncios. Deixa eu só alterar aqui. Colocar aqui para site. Agora sim, eu consigo pegar. Está vendo esse número aqui, ó? Eu estou aqui em página do Facebook. Você vai escolher a sua página, que você faz anúncios. E você vai pegar esse número aqui, ó. No caso, 14. Então, você tem que anotar. E tem que ter cuidado aí, inclusive, para não digitar o número errado. Senão, não vai dar certo. Vai dar erro na hora de fazer anúncios, tá? Então, deixa eu até pegar aqui, ó. Eu acho que eu consigo pegar aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Pá. Ó. Tá. Não consigo. Tá. Não. Eu acho que eu vou... Eu queria pegar aqui, mas está difícil. Está difícil. Vamos ver, vamos ver. É aqui, ó. É aqui, é aqui. Meu Deus do céu. Ah, deixa. Eu vou pegar aqui anotado mesmo. Vou pausar o vídeo, vou anotar, que é melhor. Beleza, pessoal? Anotei aqui no bloquinho de notas, tá? Confere se dá tudo certinho. E aí, eu venho aqui e coloco página ID, ok? Página ID. E agora eu preciso do Instagram ID. O Instagram ID também está aqui, tá? Você vem aqui na conta do Instagram e pega esse código aqui, ó. Código de identificação. E aí, vamos ao nosso bloquinho de notas também. Vou colocar aqui, ó. 27 877 616 2457 5287. Beleza? Ó. Confere se está tudo certinho. Beleza? Conferiu. Volta lá. Coloca Instagram ID. Show? Colocou Instagram ID. Colocou conta de anúncios, página ID, Instagram, app ID. Lembrando que também você tem que ter já o seu pixel, o seu token e o seu pixel event configurado, né? Nós temos aqui um vídeo, ó. Se você clicar aqui, ó. Tem um vídeo explicando como faz isso. Clica aqui em alterar. Beleza. Agora estamos prontos para poder fazer nosso anúncio. Quando você entrar? Quando você entrar aqui agora em ferramentas, anúncios automáticos, a primeira coisa que você vai fazer é o login do seu Facebook. Ele vai aparecer assim. Deixa eu mostrar para vocês como que vai aparecer. Tá? Ele vai aparecer assim, ó. Faça o seu login no Facebook. Tá? E aí você vai clicar e vai aparecer uma janela como essa. Certo? E aí você vai colocar o seu e-mail, telefone, sua senha. E vai fazer o login. E qualquer permissão que ele pedir aqui, você vai aceitar. Depois que você fizer o login, vai aparecer essa tela aqui que você está vendo. Ó. Vou até atualizar a página. Vai aparecer essa tela aqui. E agora que entra a mágica. Porque aqui do lado, você está vendo aqui, ó. A prévia do criativo. Certo? Essa imagem aqui, obviamente, não vai dar para colocar imagem de cidade. Porque você vai fazer ali, por exemplo, sem cidades. O sistema vai fazer uma imagem padrão. A única coisa que o sistema vai mudar é o nome da cidade que vai vir aqui no topo. Tá? Então você precisa pegar uma imagem ou criar uma imagem que tenha um fundo escuro aqui nessa parte de cima. Nós deixamos aqui alguns modelos que vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Então a imagem aqui, ela tem uma parte escura em cima para você poder... Aqui vai aparecer o nome da cidade. Você vai deixar sem nada. Ok? Deixar sem nada. Porque o nosso sistema vai colocar aqui automaticamente o nome da cidade. Já o restante da imagem você pode alterar. Aqui você pode alterar o texto. Você pode alterar essa imagem. Enfim. Você pode alterar do jeito que você quiser. Tá? Isso aqui é só um modelo para você se basear. Para você editar um desses modelos, você vem aqui em arquivo e vai clicar aqui em fazer uma cópia. Lembrando que você tem que estar logado aí no seu Canva, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que isso pode ser feito. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Eu estou com o meu Canva aqui aberto. Eu já criei uma cópia para mim, ó. Ele vai aparecer, ó. Cópia de auto-ads. Tá? E aí eu posso mudar aqui. Posso mudar a imagem, por exemplo, né? E aí envolve testes. Você que tem que analisar. Esse aqui é só um exemplo, mas não pode ter o nome da cidade, tá? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. 40 vagas para o programa Jovem Empreendedor. Vou colocar aqui, ó. Para o programa. Ó. Programa. Deixa eu ampliar aqui. Ó. Programa. Jovem Empreendedor. Tá? E aqui essa parte eu vou deixar em branco. Se eu quiser trocar essa imagem, eu posso trocar também. Eu vou baixar essa imagem, tá? Lembrando que essa imagem, ela não pode ter mais do que 750 KB. Tá? Deixa eu até ver aqui, inclusive, se tem alguma especificação para isso, tá? Deixa eu ver se tem alguma especificação para isso aqui. A imagem... Tá. Ah, não. Beleza. Beleza. E aí... Deixa eu fechar essas telas aqui, que estão prejudicando. Vamos baixar. Eu vou colocar aqui, ó. 675... 800 por 800. Vou baixar um pouquinho aqui para diminuir o tamanho da imagem, mas ela não vai vir muito grande não, tá? Ela vai vir aqui... Eu vou colocar aqui, deixa eu ver... Cópia de auto-ads. Beleza. Cópia de auto-ads. Ó. Ela veio com 518 KB. Então, ó. É uma imagem curta. Então, na hora de você baixar a imagem, tem que ser menos de 1 MB, tá? Menos de 1 MB. E aí, você vem aqui agora... Deixa eu ver aqui... Tá. Beleza. Aqui o objetivo de campanha é cadastros e vendas, porque são as duas formas que os nossos parceiros têm colocado, tá? Eu recomendo, se você não sabe por onde começar, cadastros. Mas quem já é experiente, também usa vendas. Então, cadastros para quem está começando. Agora eu vou achar a imagem que eu baixei aqui. Tá? Olha só como é que vai ficar. Nome da cidade. Só que o nome da cidade vai ficar bem centralizado. Isso aqui é soma prévia, tá? Já, já você vai ver como que vai ficar. E aí, eu vou escolher aqui a URL de destino. Nós temos duas URLs. A W3 e o auxiliar administrativo, que vai para a página de WhatsApp. Como eu estou fazendo aqui para o método Carvalho, eu vou usar a W3, tá? Mas se você quiser fazer uma campanha específica para auxiliar administrativo, também pode estar aqui. Beleza. Eu fiz W3. Vou colocar aqui para começar amanhã, dia 18, às 7 horas. Então, você tem que colocar aqui a data e o horário, tá? Lembrando que você não pode colocar uma data e um horário anterior ao dia de hoje. Senão, vai dar problema. Cidades. E aqui eu posso colocar, por exemplo, Anápolis. Eu começo a digitar e ele já mostra aqui para mim, ó. Ele já mostra aqui para mim cidades com esse nome. Só que eu não achei aqui Anápolis, Goiás, ó. Anápolis. Vou digitar tudo. Anápolis, Goiás. E vou colocar aqui também Goiânia. Goiânia, Goiás. Vou colocar também aqui Guarapari. Guarapari. Vamos ver se eu acho Guarapari. Guarapari, Espírito Santo. Então, aqui você vai digitar e já vai encontrar o nome das cidades, tá? Então, você precisa aí fazer sua lista pessoal de cidades. Vai digitando e vai adicionando aqui. Aqui no título, você também pode alterar, tá? O título é esse que aparece aqui abaixo. Então, aqui, ó. Eu posso colocar assim, ó. Liberado para cidade. E essa chave aqui vai ser substituída pelo nome da cidade. Então, não é bom que você apague. Deixa aqui a palavra cidade. Liberado para Anápolis, por exemplo. O programa Jovem Empreendedor. Então, aqui é uma prévia do título. Então, a chave cidade vai ser substituída pelo nome da cidade. Aqui também é uma descrição. Você pode mudar. E onde você quiser que apareça o nome da cidade, você coloca aqui uma chave cidade como o exemplo, ok? E é só isso, tá? Só isso. Agora, nós vamos clicar em Criar Campanha. Aguarda agora a criação da campanha. Vai ficar aqui e vai demorar bastante, dependendo da quantidade de cidades. E agora, nós vamos ver aqui no nosso gerenciador de anúncios se a cidade já está sendo criada, ok? E olha só. Ele já criou para mim aqui, ó. Carvalho WhatsApp. 3 e 27, que é o horário que eu estou. Ele já criou aqui a... Deixa eu apagar esse aqui que eu criei, que ele está atrapalhando a gente. Esses dois aqui estão atrapalhando a gente. Deixa eu apagar. Ok. Um detalhe. Às vezes, não aparece nada. O que você tem que fazer? Dá um Ctrl Shift F5. Ctrl Shift F5. Por quê? Porque às vezes os cookies atrapalham. Então, dá uma atualizada na página. E aí, olha só as cidades aqui. Guarapari, Espírito Santo. Goiânia. Anápolis. Vamos ver os criativos? Os criativos estão aqui. Olha só que massa isso aqui, ó. Anápolis, tá? Anápolis ficou aqui. Não ficou 100% centralizado? Mas você pode ir alterando a imagem lá, tá? Você pode ir alterando a imagem até ficar 100% centralizado. Mas isso aqui não vai atrapalhar a sua campanha. E aí, o que acontece? Veja se o texto... Ó, o texto substituiu aqui a palavra Anápolis. Tá? Aqui também, ó. Liberado para Anápolis. E o nosso link também tem Anápolis. Ok? Então, tá tudo pronto. Funcionando. Ó, vamos ver aqui o Guarapari. Guarapari também tá funcionando. E Goiás. Goiânia, né? Também tá funcionando. Tudo foi substituído. Tudo foi feito. Tudo funcionando 100% automático. Imagina você fazer aqui 200 cidades. 300 cidades. Enfim, não tem limite aqui, tá? Um detalhe. Todos os anúncios, conjunto de anúncios e campanha estão desativados. Então, você precisa vir manualmente, ativar. Tanto aqui, ó. Você precisa ativar. Deixa eu descartar aqui. Beleza. Você precisa ativar os anúncios, tá? Ativar. Você precisa ativar o conjunto de anúncios. Ativar. Ah, vamos conferir aqui se as cidades estão feitas também certinho, ó. Beleza. Vamos vir aqui. Desce aqui. Guarapari, Espírito Santo. Vamos ver aqui Goiânia. Goiânia, Goiás. Vamos ver Anápolis. Anápolis, Goiás. Por que que a gente colocou aqui as campanhas desativadas? Pra você ser obrigado a vir e conferir manualmente. Porque a responsabilidade disso aqui é 100% sua, tá? Por mais que você use a nossa ferramenta, você que é o responsável pelas suas campanhas. Então, você precisa vir, ativar cada uma, tá? Ativa cada uma aqui, ó. Anúncio. Conta de anúncios. E depois, campanha, você ativa. Tá? Lembrando que aqui tá programado, né? Se você for vir aqui, ó. Tá programado. Para amanhã. Cadê, cadê, cadê? Cadê a programação, ó. Data de início, dia 18. Lembra, ó. Estamos no dia 17. Eu programei para dia 18. Só que aqui ficou 4 da manhã, tá? Ficou 4 da manhã. Porque a gente precisa fazer uma ajuste ali no nosso servidor. E nesse momento que eu tô gravando a aula aqui, eu vou ajustar. Mas quando você alterar o horário, quando você cria, subir sua campanha, vai estar no horário 7 horas certinho. Tá? Então é isso, pessoal. Essa ferramenta aqui veio para ajudar. Quando você espera aqui, ele mostra as cidades que foram feitas com sucesso. Se uma cidade não for criada, vai aparecer aqui também a mensagem e o motivo, tá? Um dos motivos principais é porque a cidade é muito pequena e o Facebook ali não consegue fazer o anúncio para ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero que essa ferramenta ajude bastante vocês aí. Tá bom? Um forte abraço. E aí